Na Feira Livre de Aparecida, muitos produtos à venda aqui. Uma das lojas que tem é de brinquedos de pelúcia, bichinhos de pelúcia. Bichinhos de pelúcia. E aqui com a Rosinei de Marcelino e o Marco Antônio da Silva, que são os proprietários. Vocês acreditam que essa chegada do Papa Francisco vai trazer um movimento maior do que o outro Papa, o Bento XVI? Com certeza. Esse Papa é um Papa carismático, um Papa do povo. Então o Papa vai trazer bastante o povo, a parecida vai lutar o dia que o Papa estiver aqui. E pra gente que é comerciante vai ser um dia especial. Pra vendas, vai aumentar nossas vendas, nem ficar dinheiro. Você tem como imaginar o que você espera que aumente no lucro, por exemplo? O lucro nesse dia vai ser tantos porcento maior do que o outro? É 100% a mais. É 100% a mais. Mas comparando com a quarta-feira normal ou assim? Não, é um domingo bom. Dá pra tirar tipo o saldo de um fim de semana? Você acha que vai ser possível tirar no dia da visita? Com certeza. Até mais. Até mais. É aí que todo mundo está esperando. Esse é um sentimento que você vê que está generalizado aqui ou é um sentimento particular seu? Com relação ao aumento das vendas? Particular mesmo. Particular mesmo. Mas em questão assim, na população, das pessoas que vêm para a parecida, em geral, todo o taxa que vai aumentar o rendimento ou o movimento na nossa cidade na chegada do Papa. E vocês estão se preparando especificamente para isso, com produtos a mais? Com certeza. Como é que vai ser o estoque? Vai ser diferente em quê? Vai ser diferente. A gente vai aumentar o estoque, né? Até porque, se no dia que o Papa vier, não vender, tem um domingo próximo que a expectativa é maior do que um doce de outubro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.